Pra comer também daria certo. Qual foi a comida mais escrota que tu já fez um desafio? Brócolis cru. Caralho, que corre. Meio quilo de brócolis cru. Ou então sem ovos crus, né? Também eu coloquei num garrafão de 5 litros e virei. Nossa, só você falar já me dá um pouquinho de ânsia. Como foi virar 5 litros de ovos? Foi horrível. O problema é quando... A maioria estourou, né? Mas quando vem a gema inteira, você sente ela... Descendo, redondinha, assim. É, era uma gema scone, né? É, exato. Caralho. Pior que deu um negócio que real, não é nem fita. Que loucura. Nossa, vamos mudar de assunto. Bora, bora, bora. Não vale a pena lembrar, não. Eu já fiz meu irmão comer um ovo cru. Fiquei todo fodido. Ficou todo fodido. Ele, não sei o que aconteceu, que ele... Não sei, alérgico a alguma merda lá. Ficou todo fodido. É, vocês são tudo alérgicos, né? Não, e tinha algumas que vinham salgadinhas, entendeu? Não, a gente lembra que a gente tinha mudado de assunto. Isso daí era o esperma do galo. É, deve ser, né? Que delícia. Hum...